Caralho, deixa eu piscar os olhos, gente, deixa eu saber, pessoal. Mas não tem jeito, gente. Não quer. Caio. Oi. O que você tá aí? O que você tá fazendo aí? Um bolinho. Um bolinho? Um bolinho de chuva. Tá chovendo? Tem um bolinho de chuva. Puta que parei, você vai pegar outra varinha, seu homem, Tioola. Justo aqui, justo aqui. Outra aqui. Você tá fazendo com o chá. Junto aqui. Junto aqui. Eu vou te fazer com o chá. Eu vou te fazer com o chá. Ai, meu Deus, eu não aguento também. Eu vou te fazer com o chá. Ai, caramba. Eu vou te fazer com o chá. Eu vou te fazer com o chá. Eu vou te fazer com o chá.